Zuzu, que presença ilustre neste programa. Eu acho que ia anunciar, vamos receber aqui o cara que pertence à história da TV brasileira. Ele já cobriu oito Copas do Mundo, dez Olimpíadas e diversas guerras. Hoje ele vai falar por que saiu da Globo e entrou pra política. Com vocês, vem pra cá, olha o Marcos do show aí, amigo. Prazer te conhecer, cara, pessoalmente. Pô, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que fez muita guerra, você que fez muito, você foi correspondente no mundo inteiro e tal. E essa guerra, cara? E essa guerra do Zelensky e do Putin? Como é que você vê isso aí? Parou de falar, mas a guerra continua. É, a guerra continua. É um pouco a questão do jornalismo, né? Que você, a coisa vai demorando, já se quer uma notícia nova, né? A última guerra que eu cobri foi a guerra da Síria, né? Foi 2017, a guerra da Síria continua. Essa, então, ficou lá pra trás, ninguém nem conversa mais sobre o que está acontecendo lá. E a da Ucrânia está indo também pelo mesmo caminho. É claro que a da Síria, já estamos falando em 11 anos, e a da Ucrânia está longe disso. É super triste, é super triste. De certa maneira, o que a gente está vendo na Ucrânia e na Rússia é algo que a gente pode entender aqui no Brasil. Porque a gente tem uma Ucrânia com uma democracia com problemas, sim, com muitas democracias. E temos um projeto autoritário, que a gente sabe que a Rússia de democracia não tem nada, né? Tem partido político na Rússia? Tem. Tem judiciário na Rússia? Tem. Tem mídia na Rússia? Tem. Mas não tem, né? De verdade, não tem. Está tudo na mão do Putin, é uma ditadura. Então eu acho que hoje a conversa realmente é sobre se a gente quer uma coisa mais autoritária ou mais democrática. Problemas existem, sem dúvida, do lado democrático. E eu fui na Ucrânia, por exemplo, 10 anos atrás, exatamente, eu passei praticamente um mês lá. Que era a Eurocopa, lembra? Sim, claro. Polônia é a Ucrânia. Que isso. Eu fiz o comecinho, mas eu conheço aquilo ali tudo. Eu já fui 4 vezes à Ucrânia. E ali você já via um país rachado, metade pró-Rússia, metade pró-Ucrânia. Pró-Ucrânia existiu, de fato, no passado uma coisa bem de extrema direita no pessoal nacionalista ucraniano, que o Putin usou para jogar, dar uma carterada de que era toda a Ucrânia era assim. O que é uma mentira, uma coisa que é minoritária e, sem dúvida, muito mais do passado do que do presente. E uma Ucrânia que tem mil problemas de corrupção, tem sim, mas não é uma ditadura. Entendeu? Então eu acho que nesse momento que a gente está no Brasil, ouvi ali ele falando ali, não me reconheço nas descrições desse Brasil que ele estava contando. Mas enfim, eu acho que esse momento de a gente quer um governo que aposta mais no autoritarismo e aposta mais no ataque a instituições de democracia, ou se um governo com os problemas da democracia, mas respeitando a democracia. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está passando. E por isso que eu acho que eu estou fazendo esse paralelo entre a situação da Ucrânia e da Rússia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Uchoacê. Foi repórter durante muito... Eu acho repórter. Sempre fui repórter. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente... E você sabe que às vezes a gente está lá... Às vezes entram os repórteres aqui e, porra, é um trampo que a gente tem que respeitar e sempre homenagear o cara que está na rua, o cara que está lá com o microfone ralando atrás da notícia. No campo, né? É, tem que ir lá. Tem que ver como é que é. Às vezes eu vejo que é um trabalho sujo, você tem que fazer xixi no banheiro do posto, você tem que esperar fazer campanha. É um trabalho e merece em todo... De certa forma, isso mudou, porque antes os apresentadores tinham todos passado pela reportagem, feito, às vezes ganhado prêmios ou não. E aí veio uma nova geração que não necessariamente fez isso. Eu acho que perde muito quando... Não tem muito repórter hoje em dia. Não, o que tem é menos dinheiro, né? Na verdade é isso. O que a gente vê na mídia de uma maneira geral é onde antes o dinheiro da publicidade basicamente ia para uma mídia tradicional, hoje esse dinheiro está bem mais dividido, né? Por causa da internet, da possibilidade de ter programas muito mais variados. Eu acho muito bom isso para a democracia. Mas o fato é que enxugou, de certa maneira, o dinheiro para viagens e grandes coberturas. Uma das razões pela qual eu saí da Globo foi um pouquinho porque a minha sensação é de que eu vivi uma certa época de ouro em que eu pude viajar mais no mundo. Com estrutura, com viagens, com coberturas. Eu fui a 115 países, eu viajei, fiz oito guerras, fiz três tsunamis, fiz muita coisa. G8, G20, eleição de papo. Quer dizer, eu acho que hoje o repórter que está entrando agora no meio de comunicação, ele tem muito menos chance de fazer isso, né? Ele está muito mais local e, portanto, eu acho que a gente abriu um pouquinho o flanco, eu estou falando do jornalismo como um todo, a discussão sobre fake news. Porque quando eu vou ao Iraque ou quando eu vou ao Afeganistão e a pessoa fala, não, não é assim, eu falei, desculpa, mas eu fui lá. Pisou no lugar. Eu conversei com as pessoas, eu estava lá. Então, eu vi uma coisa que você não viu, acho que você está meio equivocado. Eu tenho um peso por ter sido testemunho, não estou falando que eu sou dono da verdade apenas por ter ido num lugar. Mas eu acho que existe um peso jornalístico de você ser testemunha, você ter no seu meio de comunicação alguém que foi lá, que viu, que falou com as pessoas. Mas, Marcos, dentro desse contexto, você não acha que as pessoas agora, com as redes sociais, estão abrindo o olho para exatamente isso? Quer dizer, qual é a credibilidade do jornalista, agora falando no seu caso, né? Que quer normalizar a candidatura de Lula. Então, as pessoas, elas acham que o seu testemunho não tem credibilidade mais exatamente porque você está contaminado por uma ideologia. Você não acha que isso interfere na credibilidade da grande mídia e da imprensa? Olha, eu acho que você falar que ideologia é uma coisa errada, eu acho um certo absurdo. Por quê? Ideologia é pensar, né? Ideologia é o que você pensa do mundo, que mundo que você quer. Então, ideologia é ruim, todo mundo tem ideologia na medida que você tem valores. Então, não acho que eu ter valores é algo negativo. Nem acho que ninguém ter valores é algo negativo. Pelo contrário. Então, eu acho que, pelo contrário, eu diria o fato da minha carreira ser tão longa e eu ter visto tantas coisas boas e ruins em outros lugares do mundo, me qualificam para ver, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Por exemplo, ele comentou, eu não defendo Cuba, eu estive em Cuba. Eu já vi Cuba, eu já conversei com cubanos. Eu acho que o projeto, a revolução cubana lá atrás, saindo de uma ditadura absurda e da influência americana, que Cuba era praticamente um prostíbulo, né? Com cassinos, uma coisa horrorosa. E uma pobreza incrível. Que a ideia de separar com aquilo era boa? Era. A realidade de Cuba hoje é boa? Eu não acho. Quer dizer, uma coisa que durou 60 anos e que só entrega ainda saúde e educação, eu acho que pouco para tantos anos de governo. Então, eu acho que isso vale para muitos países e muitas histórias. Eu morei 11 anos na Inglaterra. O Tony Blair, super respeitado? Sim, o Tony Blair sai por um escândalo de corrupção de partido político. O partido dele estava vendendo títulos de nobreza para pessoas que dessem dinheiro e recebiam o título de sir, de nobre, etc. Então, a questão da corrupção em política é um problema mundial. Por exemplo, Olimpíada no Rio. Não sei se você se lembra da governadora de Tóquio que veio, né? Para receber a bandeirinha lá do prefeito, do Eduardo Paes. Ela era terceira em 4 ou 5 anos. Os outros dois tinham saído por corrupção. Sim, lá na Coreia. Mas a família pede desculpa. Então, quer dizer, isso não é um problema nosso, brasileiro. Existe corrupção? Não, mas aqui o PT roubou bonito. Mas aqui é doutorado. Aqui é doutorado. Aqui foi bonito. É o nível hard de corrupção. Aqui foi o... Eu não sei se é o nível... Não, foi. Foi bonito. Eu não quero aqui... Eu acho o seguinte, nenhum de nós pode achar que porque você está num lado, você tem que justificar e defender tudo que aquele lado fez. Nem eu, porque eu estou num outro, que eu vou ter que justificar e defender tudo. Primeiro, até porque eu não vivi e não esteve perto e não conheço os casos específicos. E segundo, que eu acho um absurdo. Quer dizer, até porque eu no meu passado tem coisas que eu me arrependo. Você possivelmente também tem. Então, quer dizer, é uma coisa normal de você... Olha, isso aqui eu mandei mal. Isso aqui eu errei. Eu acho que crescer é aprender com erros. Mas assim, nesse exemplo que o senhor deu, você talvez falou... Ah, eu me arrependo de coisas do passado. Vamos trazer isso para outra esfera. Um cara que traiu a esposa, ele pode se arrepender disso. A esposa não vai voltar com ele. Às vezes volta, às vezes não. Mas no caso do Lula, um cara que foi preso, eu acho que esse cara não devia nem estar concorrendo. Porque você que viajou o mundo, como você explica para um estrangeiro que um cara que foi condenado por um maior esquema de corrupção da história está concorrendo novamente a voltar, como diz Geraldo Alckmin, voltar à cena do crime? Olha, eu acho que o Lula, ele fez um governo que ele sai com 86% de aprovação. Eu conheci o Lula fora e eu cobri muitas viagens do Lula. Eu fiz Fernando Henrique, fiz Dilma também. Ele era uma pessoa admiradíssima fora do Brasil. Porque quando ele abria a boca e falava de fome, de pobreza, ele não estava falando de boca para fora. Era realmente uma coisa que ele viveu, que ele sabia. E quando ele prometeu, quando ele entrou no governo, que ele ia melhorar a situação, ia tentar melhorar a situação, principalmente dos pobres, de fato, ele tinha uma credibilidade muito grande. E o que ele falou, ele cumpriu. Quer dizer, a ONU reconhece, o mundo reconhece, que naqueles anos dele, 36 milhões, mais ou menos, uma coisa assim, de pessoas saíram da pobreza e melhoraram de vida. Esse reconhecimento, ele está nas ruas hoje. Quer dizer, você vê, se eu converso com pessoas pobres, fazendo campanha na rua, enfim, gente que a gente conhece de qualquer maneira, joga futebol, e as pessoas falam, não, realmente eu vivia melhor naquela época do que agora. Isso é um fato, isso eu acho que não há discussão. Quer dizer, como também concordo com você, no sentido de que não há discussão, que houve um esquema de corrupção. Sim. Agora, vamos voltar atrás e pensar um pouquinho em nós, Brasil. Certo. O que aconteceu com o nosso sistema político? político, você tem uma maneira de votar, o nosso Congresso funciona de uma maneira que, se você for eleito presidente, por melhor, por maior que seja a sua vitória, você não consegue um apoio no Congresso de uma bancada do teu partido, da tua corrente. Então, você, o PSDB não conseguiu, o PT não conseguiu, isso no auge do Fernando Henrique, no auge do Lula, eles não conseguiram. Então, o que aconteceu? Fernando Henrique, por exemplo. Eu votei no Fernando Henrique, na primeira eleição do Fernando Henrique. Eu admiro leitura, admiro livros, admiro saber, um cara no professor, preparado, achava que era bom. O que aconteceu? Ele entrou e logo teve que se bandear para o que a gente chama hoje de centrão, pois que sempre existiu dentro do Congresso. Certo. Aconteceu a mesma coisa com o Lula, aconteceu a mesma coisa com a Dilma, aconteceu a mesma coisa com a... E está acontecendo a mesma coisa com quem? Com o Bolsonaro. Exatamente. Que prometeu que jamais se aliaria a esse pessoal, mas chegou numa situação que você não consegue governar sem o apoio dessa gente. Certo. Isso é um fato, né? Que constrange a nossa democracia. É um sistema. É um sistema que atrapalha. Por isso que eu acho, inclusive, eu estou tentando, sou pré-candidato a deputado federal, porque eu acho que um dos grandes problemas da gente é Brasília mesmo. Quer dizer, a gente... E tem a consciência total que você, digamos assim, um peixinho novo num mar de tubarões, em que eu vou ter que aprender muito e sei das limitações, porque esse pessoal nunca teve tanto dinheiro. Então, vamos pensar o seguinte. Escândalos que aconteceram de corrupção para a democracia, para pagar essa manutenção desse tipo de democracia. Agora, o que tem agora? O que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é a oficialização desse dinheiro esquisito, no mínimo, né? Um dinheiro público que vai para pessoas para pagar coisas que a gente não sabe como é. Isso passou agora. Na verdade, isso é fake news. Isso passou nesse governo. Desculpa, Marcos. Isso é fake news. O Bolsonaro... Você está falando do orçamento secreto, você acha que não existe? É isso? Você está usando um jargão que a imprensa atribui ao Bolsonaro como se fosse alguma coisa dele. É do parlamento. Não, não, não. Eu estou falando assim... E tem a ver com emenda parlamentar. O Bolsonaro está tendo que aceitar... Eu estou falando que o Bolsonaro está tendo que conviver e aceitar, e está sendo, de certa maneira, vulnerável a esse esquema. Agora, o fato é que ele, como presidente... Mas não é ilícito. Bom, eu acho o seguinte. Se não é ilícito, é imoral, né? Ou você acha que dinheiro público pode ser secreto? Você acha? Eu acho engraçado você falar em moralidade. Me responde isso. Você acha que dinheiro público pode ser secreto? Você acabou de passar um baita pano para o Lula aqui falando em moralidade. Eu não estou entendendo o seu discurso. Eu não estou falando do Lula, eu estou falando de mim. Eu estou falando das minhas ideias. Você começou a falar de moralidade e do orçamento secreto. Aí você pode falar, é uma política pública ou é uma forma de gerir governo, de gerir recurso público, que eu não concordo. Até aí tudo bem. E é o que eu estou dizendo. Agora, você querer induzir esse discurso para, tipo, vulnerabilidade do Bolsonaro, eu acho até infantil. Porque, na verdade, acabou de passar uma PEC agora, emergencial, uma PEC necessária, premente para a população que está precisando. E eu acabei de ver aqui no seu Instagram que você chama de PEC do desespero. Ah, eu acho. Eu acho, porque ele vai perder a eleição. Uma pessoa que nunca pensou nos pobres... Como é que você sabe que ele vai perder a eleição? Que as manifestações em apoio a ele? Vai nas ruas. Vai nas ruas. Então, eu estou indo? Eu estou vendo? Tá bom, então vamos ver. Ok, você acha que é uma ótima coisa. Agora, as pesquisas estão dizendo que ele vai perder. Eu acho que está muito claro... 2018 falava também que ele perdia para qualquer um. O Bolsonaro? Sim. Não, mas isso bem lá atrás. Não era dois meses de eleição. Não, não. Opa! Ele perdia para todo mundo, inclusive no segundo turno. E a facada ajudou ele. Teve outra... A facada ajudou. E o Haddad não era o Lula, né? Entendi. Você acha que o Haddad tem o mesmo peso que o Lula? O Lula, o Lula, eu vou falar um negócio para vocês. O Lula, o Lula, na conversinha, ele ganha. Xaveco. O Lula é o malandro da mulher, ele chega lá, ele vai... Oxô, meu carequinha querido, surita. Vem aqui, senta no colo do papai. O Lula é danado para conversa. Ele é danado, ele é danado. E isso conta na eleição. Mas eu queria... Isso conta na eleição. Mas a turma vai entrar no ponto principal. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Deixa eu só fazer um break para a rede. O papo está... O Marcos Uchô é pré-candidato pelo Rio de Janeiro. Sim. Pelo PSDB. É o do Freixo. Que é o partido do Marcelo Freixo. Então é o seguinte, Marcos Uchô Oficial é o Instagram, para você seguir ele. Lá tem toda a informação. É pré-candidato e um bom candidato, hein? Um bom candidato. Pré-candidato. Não pode falar. Pré-candidato. Ele é pra frente. É o candidato socialista. Por enquanto ele é... Ele pode ser o que ele quiser. Ele é partido socialista. E qual é o problema, o Supremense? É que eu gosto de falar. Qual o problema? As pessoas têm medo disso. Não, o PSB. PSB. É socialista. É o partido do Marcelo Freixo. Aqui eu... Eu acho que o PSB hoje é o partido da esquerda, que é o partido que está entendendo mais que a gente precisa dialogar com toda a sociedade. E eu acho que o Alckmin vai para o PSB por causa disso. O PSB é do Cuba. É o Cuba, porra. Não é o Cuba. Márcio França. Márcio França. Márcio França. Márcio França. Eu acho que é exatamente esse movimento de que você está na esquerda, mas você reconhece que o Brasil é um país que tem um lado muito conservador e que a gente precisa conversar com pessoas do centro. E eu acho isso muito importante. Eu sou super a favor do diálogo. Eu acho que não vale a pena. E eu acho que isso é uma das coisas da responsabilidade, sim, do Bolsonaro, dessa coisa de ficar... dessa polarização. Que eu acho que, inclusive, não é uma palavra boa. porque a polarização implica uma ideia de que existe um centro e você está de um lado e ele está muito distante do outro. em relação à democracia, que é, particularmente, a minha preocupação, o Lula nunca atacou a democracia do jeito que o Bolsonaro vai. Isso é mentira também. Deixa eu chamar o interesse. Isso é mentira. Deixa eu só fazer um break rapidinho para a Rádio Jovem Pan. A gente continua um papo muito bom. Mais uma vez, eu vou passar o Instagram para você acompanhar o trabalho do Marcos Uchoa. Todo mundo conhece, da Globo, Repórter e tal. Pré-candidato a deputado federal. É isso, né? Já, já a gente volta para a rede. Continua aqui na TV. Eu queria retomar e falar justamente sobre a democracia. Eu entendo muito pouco de política. Entendo mais de economia, política econômica eu não consigo falar, mas política mesmo, para mim, é confuso. E eu vejo que a esquerda acusa a direita de desrespeitar a democracia. E a direita acusa a esquerda da mesma coisa. Não, não, não. Não, não, não. A esquerda acusa a direita de atacar a democracia, que é a palavra que eles usam. É o que eles chamam de talking points nos Estados Unidos. É igual. Ele fala a mesma coisa que o Boulos e que a Marina Silva e que o Dória, inclusive. Tá bom, mas a direita também fala, porque tem, por exemplo... O Dória é de esquerda para você? Sim, óbvio. Não, eu ia te perguntar... A Elisaguinha. O Dória é tucano. A gente não sabe o que é. O Dória é tucano. O Dória trancou todo mundo em casa. O Dória é tucano, você não sabe o que ele é. Ele pula para o lado. Olha o Dória aí, ó. Olha o calcinho. O senhor tem uma questão que, pelo menos olhando de fora, me preocupa, que é a regulação da mídia. Porque se você começa a regular a mídia, fica uma área assim, quem que pode falar e quem que regula? E você não vê isso como um potencial ataque à democracia? A regulação da mídia. Claro que todo mundo tem que respeitar a lei, mas eu estou falando o fato de, exato, que ele já falou sobre isso. Isso, pelo menos, vindo de fora, me preocupa muito. Olha, a conversa sobre regulação de mídia é uma conversa que não é brasileira. A conversa mundial em vários países existe essa conversa, até porque mídia, hoje, é bem diferente do que era mídia para trás, que existia uma mídia tradicional. Hoje a gente fala, por exemplo, as redes sociais, etc e tal. O poder que um Google tem, o poder que um Facebook tem, de você realmente se meter na democracia de um país e atacá-la ao permitir fake news, ao permitir exageros, digamos assim, ou mentiras, é muito grande, porque realmente a penetração desse pessoal é muito grande. Então, tem que ter regulação disso aí? Sim, uma sociedade deve ter o controle, um certo controle. Concordo com você nisso de que quem controla, né? Como é que a gente faz quem vai ser o juiz do jogo, né? E isso é uma coisa delicada, até porque eu acho que é uma coisa que não pode nunca ser dada para um governo. Isso é uma coisa da sociedade civil. Exatamente. Então, mas o ruim... Você teria que concordar, que vai para só um instantinho, da sociedade civil. Agora, uma das coisas, sei lá, que o outro falou ali para mim, que é engraçado assim, você fala a mídia de esquerda. Marco Antônio. Hein? Oi. Hein? A mídia de esquerda? Sim. Sim, majoritariamente. Vamos pensar o seguinte, você tem uma televisão, você tem uma rádio, você tem um jornal, você tem que ter muito dinheiro, muito dinheiro. É muito caro. Tudo isso aqui é muito caro. Então, quer dizer, naturalmente você teve, e não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a mídia sempre foi, a propriedade da mídia sempre foi de pessoas de direita, que tinham dinheiro. Mentira. Que tinham dinheiro, né? Basicamente tinham dinheiro. Então, isso era uma coisa que foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. Então, você pode ter jornalistas, por exemplo, na TV Globo? Sim. Que são mais de esquerda. Pode ser, sim. Eu sou mais de esquerda. Embora eu tenha trabalhado 34 anos lá, claro, fazendo meu jornalismo. Agora, nas coisas cruciais, ou nas coisas mais importantes, desde quando o Jornal Nacional de Esquerda? Desde quando a TV Globo de Esquerda? É, tá na cara, tá. É muito claro. Marcos, tá na cara, Marcos. Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Ninguém mais engole esse discurso, seu. Olha, 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 você, chamar a TV Globo de Esquerda, ou chamar, particularmente, o Jornal Nacional de Esquerda, é patético. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu acho que houve um conflito. O Bolsonaro, desde o primeiro dia, era um governo conflituoso. com um jornalista que ele ia... Lembra que ele ia... Comprar meu grupo. Chegava, ameaçava. Falou da Patrícia Mellos Campos, o absurdo que ele falou. Eu acho que... Peraí, 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 peraí. Pera lá um pouquinho. Não, ele fala de ataque à democracia por falas. Agora, atitudes. Vamos falar de coisas aqui. Vamos lá. O presidente... Hã? Não, não, o presidente Lula, lembra que ele cancelou o vídeo de trabalho do Zoolanista americano? Você acha que isso aí foi certo, ou foi um ataque à democracia? Olha, eu... Chamou ele de bebaço, né? Exato, que ele falou... Falou que ele era penguço. Você é aquele correspondente. É, o correspondente Lula. Isso aí foi ataque à democracia, não? Olha, se você pega... Eu acho assim, eu acho que não é justo julgar nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem você, por uma coisa que você tenha falado. Porque eu acho que você tem que pensar no conjunto da obra. O conjunto da obra. O tratamento em relação à mídia do Bolsonaro é incomparavelmente pior do que o do Lula ao longo da carreira do Lula. Você fala pessoalmente? Você fala... Não, não. O tratamento, quer dizer, o que o Lula diz da mídia, a maneira como o Lula se trata à mídia, a maneira como o Lula... É, é, ao longo do tempo... Não, mas o Lula é malaco. Não, não, não. O Lula é malaquia. E em 2009, ele é a Conferência Nacional de Comunicação. O fato é que ele nunca colocou a gente num cercadinho e ficou xingando e ajudando pessoas a agredir. Mas isso é ataque à democracia? Isso nunca aconteceu. Mas isso é ataque à democracia? Eu acho complexo. Mas sabe qual é o papo? Independentemente da mídia ser de direito ou de esquerda ou não, a mídia representa um meio de campo entre o público e autoridade. Mas o Bolsonaro, ele já pediu pra... Ele já, com esse jeito que você falou, ele vai no cercadinho, ele fala, ele fala, ele fala. Mas ele teve algum ato que foi antidemocrático? Ato, ato. De tipo, igualzinho a esse que eu falei. Um parecido com esse, de cancelar o vídeo de trabalho de um cara que chamou ele de bêbado. Por exemplo, no caso do Lula. E mandar o cara embora. Isso, aonde o Bolsonaro fez algo idêntico a isso? Cara, o Bolsonaro acho que já atacou a mídia tantas vezes. Não, não, atacou não. Fazer uma coisa que exatamente é proibir, porque pra mim, isso é uma coisa ditatorial. Você cancelar o visto do cara, porque o cara falou. O presidente é um bebaço. Colocou uma pecha no Bolsonaro de genocida, de nazista. Ele proibiu alguém de trabalhar por ter colocado essa pecha nele? Bom, eu acho que ele impediu o trabalho da mídia de várias maneiras. O Bolsonaro? Como? Bom, vamos dizer, sigilo de 100 anos, o que que é? Não, não. Não, não. Isso aí tem a ver com a lei de acesso à informação. Aí você tem que dar uma lida na lei de acesso à informação. A questão é, ditatorialmente, o que que ele cancelou? Não é? Não, mas tem que responder. Olha, o Bolsonaro, ele entra em 2018 com uma ideia de fazer uma coisa diferente, né? É como ele entra. Ele entra falando em transparência. Sim. Agora, cadê a transparência? Cadê o acesso da mídia? Cadê tudo que ele prometeu? E cadê a resposta de aonde ele ditatorialmente impediu um jornalista de fazer seu trabalho? Por opiniões. Olha, eu acho que o fato da gente não poder trabalhar por ser ameaçado fisicamente, como foram tantas vezes, ele estimular esse ódio das pessoas em relação à mídia, eu acho que é um dos impedimentos maiores. Mas a mídia trouxe isso pra ela. Antigamente, no governo do Lula, não houve nenhuma vez que você não viu uma quantidade imensa de jornalistas acompanhando atos do Lula. Mas é que os caras gostavam do Lula. É que os caras gostavam do Lula. Os caras gostavam do Lula. Pera aí, gente. Eu tô falando uma boa... Mas era uma boa, gente. Eu cobri ele lá fora e eu me lembro de ver jornalistas brasileiros indo lá pra pegar uma gafe do Lula. Porque é claro que haviam jornais e existiam meios de comunicação de direita que não estavam afim de que o Lula fosse bem. Ok. Faz parte... É um direito de um jornal, é um direito de uma televisão, é direito de um dono de meio de comunicação de ter a sua ideologia. É o que acontece hoje, o seu editorial, e ele vai falar pro seu repórter, olha, desculpa, você tá ganhando esse salário ali, você pode pensar o que você quiser, mas ali você é meu... Você é pago por mim, então eu quero que você faça isso. Isso existe, gente. Hoje é interessante, o Marcos do Show, o repórter, né, você, sua brilhante história, trajetória, a gente, meu, tem um enorme, assim, prazer de conhecer tudo o que você fez. Quando você pega o cara e vai pra política, a gente tava vendo meio artístico também, as coisas se confundem, porque às vezes você precisa fazer um malabarismo pra responder ou defender um lado ou do Bolsonaro. A gente falou num assunto aqui que você trouxe, né, corrupção é uma coisa mundial. Sim. Teve no mundo inteiro, tá tendo? Tem, tem. Tem no mundo inteiro. Quando tem corrupção no Brasil e vai continuar tendo, o que aconteceu no governo do PT, que acho que essa é a maior revolta de todos os lados, do outro lado, é que isso daí, o cara roubou pra cacete, foi um esquema que foi colocado e de novo o cara tá de volta. Quando você fala da corrupção, qual que é a sua visão agora? Não o repórter, o político. Como acaba com a corrupção e como a gente não mantém uma pessoa que já fez? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que dinheiro e fama são venenos. Quer dizer, são coisas que você tem que ter muito cuidado com as duas coisas. E poder, né? É, e poder também. Mas poder tem, menos gente tem acesso a poder do que dinheiro ou fama. E obviamente você, como um presidente, você tem um monte de gente embaixo de você e eu não acho justo pra qualquer presidente que você seja acusado sobre qualquer ato de corrupção do teu governo de que você é culpado. Eu acho que há um limite em relação a isso. Afinal de contas, eu sou ser humano, você não controla todo mundo que está num governo enorme, né? Sim. Dito isso, eu acho que a gente precisa, no Brasil, como sociedade, de mais transparência em todos os atos do governo. É engraçado que às vezes a pessoa da direita fala assim, olha, governo é muito lento, governo não faz nada, governo não sei o quê. Agora, justamente, os mecanismos de transparência são os mecanismos de lentidão. O que é uma licitação? Realmente tem que demorar. Exato. Tem que demorar, porque senão, acontece como aconteceu. E vamos, eu acho que talvez uma das maiores acusações e realidades, assim, é a questão da pandemia em relação ao governo do Bolsonaro. Quer dizer, você acha que ele é um genocida? Não simplesmente, eu não gosto de usar essa palavra genocídio, porque o genocídio, eu sei o que é genocídio, eu cobri campos de concentração, eu sei o que é isso, e não se trata disso. Eu acho que ele é responsável, sim, por mortes. Acho. Genocídio, eu acho uma palavra que eu falo demais. Quantas mortes ele é responsável? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vou fazer essa conta matemática, eu acho que não deve ser feita. Só para ele concluir. Só para falar da transparência, você perguntou a respeito da transparência, você é a favor do voto impresso ou não? Não, eu acho que justamente, historicamente, vamos pegar assim, a gente tem uma urna aqui, e por exemplo, todo mundo votou e cada um fez o seu voto, e aí tem o papel, e o papel aparece que todo mundo votou no surreta. Sim. Onde é que está mais fácil do que falsificar? É no papel, né? O papel aceita tudo. Se é impresso, ele não chega, não toca a mão de ninguém e cai. Mas exatamente, o papel, o papel, ele é exatamente o que aceita qualquer coisa. A urna que não é ligada à internet está lá, separada. A gente está há 20... Código fonte. São 26 anos agora, né? Com urna eletrônica. É engraçado que esse assunto nunca foi questionado... Aqui no botão, em mais um lugar. É questionado, a própria família Bolsonaro, não só o Bolsonaro, os filhos dele também, foram eleitos e eleitos e satisfeitos com os números que receberam, e não houve questionamento. Não há da parte internacional, e eu repito isso porque eu acho importante, eu acho que parte da minha experiência foi exatamente o mundo. Então você vê pelo mundo outros sistemas de eleição e você vê do mundo também, olhando para o Brasil, como é que o Brasil é visto? Nunca houve questionamento na Europa, nos Estados Unidos, estou falando do lado democrático, né? Só aqui no botão, em outro lugar que tem esse tipo. sobre exatamente como é se existe mentira ou falhas no sistema eleitoral brasileiro. Mas não seria uma transparência? Eu acho esquisito, eu acho esquisito que no mundo que a gente admira, um mundo rico, um mundo tecnologicamente muito capaz, que nunca tenha tido esse questionamento, aí agora, não teve? Agora, porque o Bolsonaro está numa situação delicada. Mas sempre esse assunto... Com a transparência. Mas sempre... Só um segundinho. Sempre esse assunto volta. Eu acredito, porque eu já fui mesário e eu vou votar. E eu acho que todo mundo que está lá, a molecada, é muito sério naquele momento. Eu fui mesário, eu fui escrutinador, eu ficava olhando aquele negócio porque interessava para mim aquilo lá. Então eu acredito... Não sei se tem jabá, se não tem. Cada hora inventa uma coisa, uma hora é lá que tem um centro, um cérebro que vai me dar. Eu acredito na votação que a gente faz, porque eu já fiz esse negócio. Eu acredito. Dá licença, é a minha opinião. Porque eu já fui e sei que quem vai ser mesário vai seriamente naquilo. O cara vai puto da vida que tem que passar o domingo ali, mas quando você vai, você faz a eleição direitinho do jeito que tem que ser. Você também foi... Ou você pulou fora, né? Você pulou fora. Eu sei que você pulou fora. Agora o que eu acho é o seguinte, eu acho muito ruim esse negócio porque um fica defendendo o Lula e o outro fica defendendo o Bolsonaro. Cara, eu tô defendendo o Brasil, eu acho que como muitos brasileiros, eu acho que teria sido melhor pra sociedade brasileira uma outra liderança política que tivesse, digamos assim, assim como o Lula teve a chance dele, fez o que ele pôde fazer. O Bolsonaro teve a chance dele, fez o que ele pôde fazer e que agora apareça alguém que possa fazer uma coisa diferente. Infelizmente, eu acho assim, é uma questão da vaidade humana. eu acho que essa terceira via, digamos assim, teria que ter sido decidida no final do ano passado pra essa pessoa ter uma chance real de meses, né, propor pra sociedade brasileira, olha, eu acho que vamos tentar quebrar essa polarização. Você não acha que é partido isso? Não é partido? Não é o partido político? Não, eu acho que naquele momento, se a gente pensar no ano passado, quem seriam as pessoas que poderiam, né, se arvorar, ser presidente? João Dória, Luciano Huck, é, Simone Tebbet, ou mesmo o Ciro, quer dizer, havia ali, claro, discordâncias muito grandes, políticas, mas eu acho que todos eles sabiam que iam enfrentar duas pessoas muito poderosas em termos populares, o Lula e o Bolsonaro. Então, dividir, era fundamental que um deles tivesse falado, ou que vários deles tivessem falado, não, vai ser ele. Vai ser ele. Mas a vaidade não permitiu. Mas aí não deu, vaidade, ideologias, maneiras de pensar, mas o fato é o seguinte, hoje, no Brasil, a polarização, que já existiu em outras eleições também, na verdade é essa, a gente poucas vezes teve três, né, a Marina ali chegou a perto de 20%, a gente pode votar no Brizola ali, que chegou pertinho do Lula pro segundo turno, mas de verdade, a gente sempre chegou no segundo turno com dois candidatos muito fortes mesmo. Agora, hoje o que a gente tá vendo, que eu vejo, eu acho que muita gente vê, é que o Bolsonaro foi um fracasso, em termos de competência, foi um fracasso, independentemente da questão moral, que eu acho mais grave, uma pessoa que defende tortura, pra mim tá fora da qualificação para a presidência, e ele defende por tortura publicamente. Quando que ele defendeu tortura? Olha, vai na internet, tem ele falando isso. A sua resposta pra mim é Google? Tem um monte de entrevista, tem ele falando, o que é mais do que isso? A sua resposta pra mim é Google. Você quer o quê? Você quer um documento assinado? Eu só achei engraçado você falar, vai no Google. É meio ridículo isso. É que nem eu virar e falava, o Alba vai te fazer uma pergunta agora. Você quer o quê? E o cara que foi preso também eu quero saber, eu quero ver, eu quero ver. Mas é isso aí, mas você cai naquela história. Por exemplo, o canhoteiro... Tem ele falando, gravado, mais uma vez, tem ele falando no congresso. Mas, ou seja, o cara que foi preso, eu acho que defender a tortura é algo que desqualifica uma pessoa do convívio normal de pessoas normais. O cara condenado Mas os canhoteiros defendem o Marighella, defendem a guerra armada, defendem aquela coisa, a revolução, defende o Fidel Castro, o Che Guevara. Vocês não vão me colocar na posição de defender violência armada porque eu nunca defendi. Mas o MST não defende. Não, 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 sim, mas é o seguinte, o que eu estou defendendo... É porque a gente está colocando polarizado. O MST, você defende o MST? Hã? O quê? Você defende o MST? Você defende o MST? Qual o MST? O que é o MST? O movimento sem terra. O movimento sem terra. Você defende? De dar mais terras para pobres? Não, o movimento. O movimento. Não sei, teria que ler mais sobre o MST, quem é que está na liderança agora, com as suas propriedades. O Chico Pinheiro, o seu amigo defende o MST. Olha, mas aí você está... Eu acho que essa discussão é bobo. Esse tipo de discussão é bobo. Eu só estou querendo. Eu estou falando da minha opinião. Deixa eu só fazer um... É movimento terrorista. Se você quiser perguntar a minha opinião, é uma coisa... Mas você não condena o MST? Porque alguém defendeu e aí não sei a frase que a pessoa falou, é meio... Está sem contexto. O Chico Pinheiro sem contexto. Eu vou só pegar a polarização aqui e falar da liberdade de expressão que é uma grande pauta. Você como jornalista, você tem propriedade para falar. A questão das fake news, quem que decide que é fake news ou não é, você vê as pessoas que tiveram voz na internet sendo cerceadas, por exemplo, o cara veio do YouTube, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ele proíbe o cara de se comunicar. Você concorda com essa atuação do Supremo Tribunal Federal? Como é que é a liberdade de expressão, na tua opinião, e se a direita está correta em pedir cada vez mais liberdade de expressão? Olha, tudo, quando a gente usa a palavra liberdade, fica muito difícil se você falar, não, sou contra, mas se você gritar fogo dentro de um cinema, obviamente você está abusando do direito da tua liberdade de expressão, isso é um meio óbvio. Eu acho que em termos de ataque à democracia, quando você grita, vamos invadir o STF, eu acho que você está errado em relação ao que a Constituição diz. Ou quando, sei lá, pega os Estados Unidos ali no Capitólio, você fala liberdade de expressão e aí essa liberdade de expressão leva a uma invasão do Capitólio, eu acho que você está abusando. Então, onde que está esse grau, quer dizer, existem algumas coisas que são claramente não. Agora, existe uma área cinzenta grande, onde a minha opinião pode ser diferente da tua e as duas são razoáveis e as pessoas que vão decidir nas urnas quem está mais certo ou menos errado, digamos assim. Então, voltando lá atrás que a gente estava conversando, essa conversa sobre regulamentar a mídia, ela é razoável? Eu acho que é razoável. Nunca. Agora, é uma conversa primeiro, é uma conversa, eu acho que de anos, a gente tem que criar, pensar o que a gente quer de rede social, quais são essas... E eu acho que tem que ser uma coisa de sociedade civil, quer dizer, não é uma coisa que um governo vai instituir uma comissãozinha aqui dos amigos. Mas sempre é assim. Não pode não. Sempre cai nessa. problema é nada não. Mas o discurso... Não, não, não. Eu acho que... Estou falando como ele coloca, né? Não, não. Eu vou regular. Ele coloca assim, né? A ideia de regular, eu acho que ela existe uma necessidade de regular sim. Como eu acho que... Por exemplo... Por exemplo... Vamos pensar... Por conta de que você acha que tem essa necessidade? Ele falou fake news antes. Porque eu acho que existem... Por exemplo, vamos pegar, voltando ao negócio da pandemia, eu acho que o discurso anti-vacina, anti-ciência, foi uma coisa que matou gente. por exemplo, né? Quer dizer, a lentidão do governo em comprar as vacinas, em ir no óbvio, né? Quer dizer, vamos pegar depois. Todas as pessoas que morreram foram basicamente depois pessoas que estavam com problemas, com morrindades, obviamente, muita gente que não se vacinou. Quer dizer, ir contra a vacina, ir contra a ciência, quer dizer... A gente tem celular, gente. A gente está aqui com uma câmera, a gente está no estúdio, internet. Tudo isso aqui é ciência. Então, nesse momento, no século XXI, a gente tem um presidente ou tem pessoas próximas a ele que não defendem ciência, que atacam ciência. Não, não. Era uma coisa tão absurda. Tão absurda. Quer dizer, e o fato é que essa coisa antivacina, cloroquina... Vamos pensar da cloroquina... Mas a liberdade iria até aí, o senhor? A liberdade iria até aí da pessoa... Não veio de comunicação? Eu acho o seguinte, eu acho, por exemplo, no caso da cloroquina, e no caso que estamos falando de vida ou morte, né? Não poderia ser mais grave, né? Eu acho que sim. Quer dizer, haveria necessidade, depois que você tem estudos internacionais dizendo que a cloroquina não salva, pelo contrário, ela pode fazer até mal, eu acho que tinha que pedir... que essa propaganda de uma coisa que era claramente contra a saúde da população, ela tinha que ser cortada assim. Porque isso matou gente. Não, não, você estava... Mas o Imperial College... O Imperial College que errou pra caramba no começo. Ele esquece. Essas coisas esquecem, entendeu? Por isso que eu estou falando. Eu acho que não pode ser por causa de um estudo, né? Aliás, a ciência não funciona com um estudo, né? A ciência séria, ela funciona com vários estudos em que você vai chegando perto da verdade, né? E a ciência é exatamente a possibilidade de você mudar de ideia depois de mais estudos se mostrarem que aquilo não estava certo. Mas o sinal é muito autorizado. Só um segundinho. Isso é ciência. Você sabe o que eu acho, Joa? Eu acho o seguinte, você vai na redação, redação é canhoteira. Canhoteira. Esse negócio do Lula é pra pegar o dono. É pra pegar os Marinho. Sim. O Saad. Tudo. Ele quer pegar os donos. Por que lá? Exato. Por que lá? Falando sério. Falando... O Lula é malaco. O Lula. O Lula, cara. Ele tem uma conversa. Ele tem uma conversa muito gostosa. Ele encanta. Ele falou, vocês estão aqui do sindicato. Eu gosto do Jô. Jornalista do sindicato. Vocês estão aí anotando o papel. Ele já sabe que os caras já estão do lado dele. Vamos ver o que vai acontecer, o Jô. Que Deus esteja com a gente. Eu concordo com você que todo político que se deu bem na vida de uma maneira geral era alguém convincente, né? Porque senão não seria eleito, né? No mundo. Sim, claro. Você que é um eleito... Quer dizer, eu estou falando dentro da regra da democracia, né? Você tem que ser bom de gogó, né? Lógico. Pra conversar e pra convencer. Isso é normal. Agora, eu acho que o Lula teve mais do que isso, né? O Lula, de fato, nos oito anos de governo dele, ele tirou muita gente da pobreza, sim. Aquele papo de rodo... Não, não, não. Naquela época classe média era 300 reais. O aeroporto tá aparecendo rodoviária? De fato, isso aconteceu. As pessoas passaram pra poder comprar coisas que não compravam. Mas tem uma questão... Hoje é uma TV... Show aí do ponto de vista econômico que a gente teve um super ciclo de países que eram exportadores de commodities que ganharam dinheiro. Sim. Independentemente de quem era o presidente. Sim, mas pra onde foi o dinheiro? Essa é a questão. Porque ciclo de... Ciclo de... Ciclo de... Ciclo de... Ciclo de... Ciclos bons de commodities sempre existiram e sempre existirão. Quer dizer... Agora, a questão na política, como em tudo, é o seguinte. O assunto mais sério de tudo é dinheiro. Pra onde vai o dinheiro? Então, teve dinheiro indo pra... Mas o Lula... Exato. Teve caralho. O Lula... Mas você concordaria que pra muita gente pobre o governo do Lula funcionou? Eu acredito que qualquer um que tivesse... Funcionou ou não funcionou? Eu acho que sim. Funcionou. Mas isso não é uma causa de causa econômica. Gente, isso vale tudo pela causa vermelha. Pera lá. É uma vermelha. Você acha... É a decência. Eu acho que o Putin foi mais hábil que o Lula. Porque foi na mesma época. Só que o Putin, ele fez o esquema. E o Lula não conseguiu fazer aqui. O Putin conseguiu fazer com o exército, conseguiu fazer com tudo. Dominou. Os amigos do... O Putin tinha uma ditadura. Os amigos do... O Putin tinha uma ditadura e já foi a Rússia mais de 10 vezes. Aqui tinha oligarquia também. É um horror aquilo. Aqui também tinha oligarquia. Mas não compara a Rússia com o Brasil, gente. Opa! 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 Você tá chamando o Bolsonaro de autoritário? O Bolsonaro nunca fez nada de autoritário. Você tá chamando ele de autoritário? Deixa eu falar. Você tá bravo. Ergue o Brasil. Eu sou de puta Bolsonaro. Cerro o jogo. Deixa eu falar sério agora. Que papo gostoso. Que papo gostoso. Eu gostei. Eu ficaria duas horas com o Max. A favor da democracia aqui. É, exatamente. Não há comparação. Poxa, você sabe que eu sou teu fã, cara. Eu sou teu fã. Sou fã dos repórteres. Eu acho que é a profissão mais difícil do mundo e a mais bacana que existe porque é o cara que tá lá com o microfone esperando o cara sair na trincheira. E você merece todo o nosso respeito. E tomara que você seja tão competente lá no legislativo quanto você é na tua carreira como jornalista, cara. Obrigado. Muito obrigado você ter. Obrigado. Eu acho assim que hoje a gente precisa, né, de pessoas da sociedade civil que entrem em política. Infelizmente a gente viu, vê no Brasil, né, em outros lugares também tem essa coisa de famílias que ficam, né, na política e que ficam assim de certa maneira reproduzindo um esquema vitalício. Poucas ideias sem renovação. Eu acho que a gente precisava de renovação de uma maneira geral na política brasileira. O Lula vai ganhar? Eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele não é a renovação. Eu acho que a renovação virá daqui a quatro anos que eu espero que aí, bom, ele já falou que só vai ficar um mandato e eu acho isso muito importante mas eu acho que precisa de mais gente entrar em política. O Alckmin disse que ele vai ser o Covas dele. Você pode ser o Alckmin. Não levem a mal a brincadeirinha. O Lula vai ter um mandato vitalício. Vai ser o Covas, o Geraldo. Marcos Uchoa, muito obrigado. Sou teu fã, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, outro vídeo. Tantos anos a gente acompanhando o Marcos Uchoa. Agora você do Rio de Janeiro tem a oportunidade de conhecer o trabalho dele pré-candidato. Tá aí, ó, o Instagram arroba Marcos Uchoa oficial com um negocinho azul. Certo? É isso aí. Marcos Uchoa conversou com a gente. 38 anos de correspondente. 38 anos. Como diria Galvão Bueno sabe tudo e um pouco mais. Cadê o Uchoa?